Eu sou o Fábio Ferreira, sou violinista, músico, artista de rua e vou contar um pouco da minha história pra vocês. Bom, a música, ela entrou na minha vida porque os meus familiares são músicos, né? Com o passar dos anos, a minha mãe viu que o meu desempenho era muito grande com o instrumento e até mesmo ficava estudando o dia inteiro, né? Ela falou, não, tem que colocar esse menino pra fazer alguma coisa, né? Vou procurar um projeto social pra ele. Então apareceu esse projeto social, o Projeto Guri, e aí eu me iniciei, me ajudou muito nessa trajetória até chegar aqui, porque eu morava em São Paulo, e esse projeto foi pra cidade de Osasco. A minha mãe falou, Fábio, agora você não vai conseguir mais fazer porque tá muito longe, eu não consigo te levar, não tenho dinheiro pra condução porque eu trabalho, e quem que vai levar você no curso? Tu morava no Jaguaré, e pra ir pra Osasco dava uma hora, uma hora e vinte. Então eu comecei a frequentar esse curso a pé, pra poder realizar o meu sonho. E a dedicação foi tanta que as pessoas começaram a chegar até mim, né? E elas falavam pra mim, nossa, você tem um talento muito grande, você estuda, você é talentoso. Eu acabei fazendo alguns testes, por incrível que pareça, todos os testes que eu fiz, eu obtive êxito, passei, né? Toquei, aqui no Brasil, acho que eu toquei quase em todas as orquestras. Acho que o ápice da minha carreira foi quando eu cheguei a tocar com o maestro João Carlos Martins. E naquele momento ele tava uma pessoa muito pública, né? Aparecendo em diversos programas de televisão, e a orquestra sempre acompanhando ele, né? E num momento disso, de tocar, de fazer muitos concertos e tal, a música pra mim acabou virando uma coisa meio que automática, meio que mecânica. E aí, quando começou a ficar mecânico, eu percebi que não rolava mais, né? Teve até uma época que eu cheguei a tomar remédio controlado, né? Por causa da rotina de estudo, rotina de concertos, rotina de viagem. Não só isso, como apareceu em diversas outras coisas, outras questões, né? De, por exemplo, a questão com a minha cor, entendeu? Isso em orquestra sinfônica, eu lembro que na orquestra que eu tocava, tinha dois músicos negros. E aí resolvi chegar com os meus superiores e conversar. E pra mim, aquilo não dava mais. E em seguida, assim que eu saí da orquestra, né? Aí as coisas começaram, não vou dizer que andar pra trás, mas começaram a criar diversas dificuldades. Entre uma dessas dificuldades, né? Eu acabei terminando o relacionamento que eu tinha com a minha ex-mulher de quatro anos. Então isso me prejudicou demais também. Passou o tempo, e no momento que eu fui ver, já tava sem dinheiro, né? Já não tinha mais onde se apoiar. Eu fui parar num albergue, né? Porque não tinha pra onde ir, não tinha onde ficar. E aí me vi sem chão. Fiquei a primeira semana, eu lembro que eu dividia quarto com mais de 500 pessoas. Era quase 400 beliches. E eu falei, meu, tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Nisso já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Só tinha a roupa do corpo que eu tava e o meu violino. E eu lembrei de uma pessoa que sempre ia assistir concertos meus. Seu Ângelo, que tem uma loja no centro de São Paulo. Falei, vou vender um arco de violino meu, pra ver se eu consigo, de alguma forma, voltar, né? Ao que eu era antes, né? Tô ali, tocando com o arco ali dentro da loja, pra passar pro seu Ângelo, tava testando. E nisso entrou um rapaz, na loja, com o violão nas costas. E ele virou pra mim e falou, nossa, que som bonito e tal, você toca bem e tal. Eu falei, pô, muito obrigado. Aí eu falei, pô, e você toca também? Ele falou, não, eu toco, eu toco violão. Aí eu falei, pô, que bacana, legal. Ele falou, pô, posso fazer um som com você? Aí eu falei, sim, claro que pode. E aí eu lembro que a loja do seu Ângelo é bem pequenininha. E aí ele tirou o violão, eu tava com o violino, ele falou, você me acompanha? Eu falei, claro que eu te acompanho. Se eu conseguir tocar a música, eu te acompanho. Aí ele começou a tocar aquela música do Alceu Valença. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E aí eu comecei a acompanhar ele E aí a gente tocou, a música terminou quando a gente acabou Encerrou, encerrou, paramos A porta da loja tava lotada de gente batendo palma Fazia muito tempo que a gente não sentia aquela emoção Que eu não sentia aquela emoção Das pessoas batendo palma, olhando pra vocês E a música mudando a vida das pessoas naquele momento Eu perguntei pra ele, onde você toca? Ele virou pra mim e falou, eu toco dentro dos vagões do metrô E aí quando ele virou pra mim e falou Vamos tocar comigo um dia dentro do metrô Naquele momento eu não sabia o que responder pra ele Naquele momento passava um filme na minha cabeça Já toquei na Sala São Paulo, Jato Municipal Já toquei programa do Faustão, programa do Jô, programa do Altas Horas A primeira vez que eu toquei no metrô foi uma sensação assim fora do normal Das pessoas pegarem o celular e querer filmar E assim, eu fui, eu praticamente fui o primeiro violinista A levar a música clássica Então as pessoas que frequentavam ali dentro dos vagões Elas não tinham contato com isso, não tinha contato com o violino Não tinha contato com a arte, com a música de orquestra, com a música sinfônica Então eu me senti ali Aquele mesmo prazer que eu senti Quando eu entrei dentro da Sala São Paulo pra fazer um concerto Então foi muito importante isso pra mim A gratificação das pessoas As pessoas chorando dentro do vagão do metrô As pessoas falando pra você Nossa, que lindo Você mudou meu dia Nossa, muito obrigado Depois de sete anos Dessa trajetória na arte de rua Eu consegui Restituir uma família Hoje, graças a Deus Eu tenho uma renda Eu faço os meus shows Diversos eventos Inclusive esse ano Tá sendo um ano muito especial Porque eu vou fazer a minha primeira viagem internacional Pra fazer um show como o Fábio Ferreira Violino, né? Então Hoje eu posso dizer pra vocês Que eu me sinto melhor como pessoa E como dizia O maestro João Carlos Martins A música venceu 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 A música venceu